Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016, Salão Parceiro e Profissional Parceiro. Esta lei é um divisor de água no segmento da beleza, onde se reconhece duas figuras, a figura do Salão Parceiro e a figura do Profissional Parceiro. O Profissional Parceiro pode ser classificado em microempreendedor individual, microempreendedor e pequeno empresário. Na Lei 13.352, Salão Parceiro e Profissional Parceiro, o Salão pode ter parceria com os seguintes profissionais cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, depiladora, maquiadora e esteticista.